Olá, meu amigo e olá, minha amiga. Bem-vindo ao nosso canal Vídeo das Plantas. Esse aqui é o vídeo que nós fizemos antes e agora estamos fazendo depois do todo plantado aqui. Nós plantamos o tagete, plantamos o tagete e agora é só dar uma olhadinha. Então você pode criar qualquer tipo de desenho no chão e pode fazer esse trabalho aqui que nós estamos filmando, né? Você faz um limitador e depois você tira toda a parte, se tiver grama, tira grama e planta tudo o que você quiser, qualquer tipo de planta que você quiser, correto? Então tá aí mostrando para você um vídeo, as vezes do plantio e do desenho de outra gente. A minha sombra tá aí no vídeo, mas você me perdiu, não tem como evitar porque o sol tá muito quente aqui, correto? Então tá aí um vídeo, um forte abraço para você e fica com Deus. E continue dando um like e se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo para vocês. Vamos lá.